Você aí acreditando que nasceu sem nada e vai morrer sem nada, mas existem alguns filósofos que desacreditam disso, dizendo que você já veio a esse mundo trazendo muita coisa. Sabe aquelas marcas de nascença que algumas pessoas têm pelo corpo? Elas já estão lá desde o nascimento. Elas fazem parte da pessoa e elas não podem ser removidas. Pois é, tem filósofo que acredita que a gente nasce com essas marcas. No corpo não, mas na mente. As ideias. Esse é o inatismo que defende que algumas coisas estão presentes em nós desde o nascimento, como o conhecimento e a razão. E mais, o conteúdo dessa razão e desse conhecimento, mais propriamente, ideias. Resumindo, o inatismo é uma teoria filosófica que afirma que algumas ideias e conceitos já nascem com a gente. Ou seja, elas estão impregnadas em nós. E que, ao invés de serem adquiridas por experiência sensorial, elas já estão em nós. Essa teoria tem sido defendida por diversos filósofos ao longo da história. Por outro lado, os críticos do inatismo chamam-se empiristas. Eles não acreditam nessa história de marcas de nascença, né? Para a linha de pensamento dos empiristas, tudo que está na nossa mente veio depois do nascimento. Como se fossem tatuagens que podem ser feitas a partir de nossas escolhas, de imposição de outros, ou de forma definitiva, ou de forma temporária. Para os empiristas, o conhecimento é adquirido na experiência. Para os inatistas, não. Eles já estão aqui. Ah, Bruno, então fim de vídeo, né? Acabou, explicou tudo. Você sabe como é que são as coisas aqui no Filosofares e na filosofia, né? Mesmo que alguns filósofos concordem, eles sempre têm uma coisinha ou outra para achar defeito na teoria do outro. Então, preparem-se para conhecer melhor esses pensadores e para descobrir qual deles você se identifica mais. Vamos lá? Na filosofia de Platão, o inatismo está relacionado à teoria das ideias. Platão acreditava que essas ideias que nascem com a gente são perfeitas e eternas e que existia um outro mundo intangível, inteligível, imutável e que ele chamou de mundo das ideias. E como isso se relaciona com as características ali do sinal de nascença que eu falei? Bom, é como as marcas que a gente tem na mente desde o nascimento. Como seria o belo, o feio, o agradável, o desagradável. As marcas já estão lá, são inatas. Elas não podem mudar, mas acontece que a gente se esquece delas. Ele acreditava que a alma humana já conhecia essas ideias lá no mundo das ideias, antes do nascimento, né? E quando ela entra no corpo, ela passa por um rio de esquecimento e esquece tudo. Assim, então, o processo de aprendizado para Platão seria como uma lembrança, uma recordação dessas ideias. Já que elas já estavam lá, a gente só não sabia delas, né? Seria uma viagem para um reconhecimento dessas marcas ou dessas características. Por exemplo, antes de se olhar no espelho, né? Você não sabe se seus olhos são azuis, verdes, pretos ou castanhos. Você só vai reconhecer essa característica quando você olhar definitivamente no espelho e conhecer os conceitos de cor. E assim como a gente não pode mudar as características de nascença, né? A cor do olho, por exemplo. A gente não pode criar novas ideias. A gente só pode lembrar, reconhecer das que já existem. Ou a gente pode camuflar essas ideias com falsidades, né? Com uma lente de contato, por exemplo. O que seria, para Platão, uma espécie de distanciamento da verdade. Já na filosofia de Plotino, o inatismo é como uma habilidade, sabe? Incrível que algumas pessoas já nascem, já nascem sabendo, né? Tipo, sei lá, tocar um instrumento ou ser bom em matemática, né? Para ele, a alma é como uma divindade que já sabe de tudo. Inclusive das ideias universais e das verdades eternas. Já nasce com essas habilidades. Essa teoria, então, lá na filosofia de Plotino, também é chamada de reminiscência. A gente precisa lembrar. Assim como Platão, a alma, para Plotino, ela não aprende nada. Ela só se lembra do que já sabe. E esse conhecimento é inato porque a alma é uma parte divina que já conhece tudo. Já que está ligada ao mundo das ideias, o mundo perfeito e eterno da divindade. Para Plotino, a alma humana é um tipo de extensão da alma universal. De Deus, que é divina, perfeita. Essa alma universal é a fonte de todo o conhecimento e de toda a verdade. E a alma humana pode acessar essa alma universal através da reminiscência. Plotino acreditava que a alma humana precisava se libertar das distrações do mundo físico para alcançar a contemplação das verdades eternas e até se unir a essa alma universal. Como uma espécie de marca de um talento que nasce com a gente e a gente só precisa ir burilando isso. Tipo, quem é artista, a gente costuma falar que a pessoa já nasce com esse talento, com esse dom. Ela só precisa se lembrar, burilar esse dom. Vocês perceberam aí, então, que o Plotino tem uma certa influência de Platão, mas ele dá um passo à frente, trazendo a ideia de divindade para o centro da discussão e que vai aparecer também agora de forma mais elaborada e de forma cristã em Santo Agostinho. Para Santo Agostinho, essa questão da mística vai se aprofundar ainda mais, como eu falei. A mente humana, para ele, já nasce com conhecimento de verdades eternas, igualzinho os outros lá. Imutáveis, né? E que Deus conhece muito bem. E que nós, humanos, em menor grau, também somos capazes de acessar esse conhecimento, de conhecer isso que Deus já conhece. Para Agostinho, essas verdades são chamadas de razões eternas. E elas não precisam da nossa experiência sensorial para serem conhecidas. Agostinho acreditava que a mente humana é capaz de reconhecer essas verdades porque ela foi criada a imagem e semelhança de Deus, que é a verdade e que sabe de tudo. Mas para reconhecer essas verdades, a gente precisa de uma certa ajuda divina, né? Deus é esse treinador, então, que vai nos lembrando quem nós somos, como devemos agir, qual é o melhor jeito de falar, de ser, de conhecer. Lembra lá da ideia do espelho? Então, aqui é Deus o próprio espelho. O espelho perfeito. Porque a gente poderia olhar em espelhos que nos distorcem para ficar mais esticado, mais baixinho, mais gordinho, mas o único que nos mostra como somos é o espelho de Deus. Isso porque, segundo Agostinho, nosso conhecimento é limitado pela queda, né? Pelo pecado do homem ali, o pecado original. Ou seja, nós somos seres humanos, imperfeitos, mas a fé em Deus pode nos iluminar para a gente conhecer as verdades eternas. Vocês estão percebendo aqui que esse é mais um filósofo que se inspirou, né? Na filosofia de Platão, mas deu uma temperadinha a mais, né? Para Agostinho, a mente humana, ela não veio de um outro lugar sem uma origem determinada. Aqui, ela é de Deus. Ela se conecta a Deus. E é Deus quem vai revelar essas verdades que já estão na alma, mas é Deus que vai iluminar essas verdades. É Deus que vai conduzir, através, inclusive, da ideia de mestre interior. É como se a mente humana já fosse ali uma caixa de tesouros, né? De verdades eternas, mas que precisa de uma ajuda, né? Para abrir, para poder ter contato com essas verdades. Bom, um salto agora para a Idade Moderna, René Descartes. A teoria do inatismo cartesiano é um pouquinho como uma árvore genealógica do conhecimento humano, tá? Vamos lá. Para Descartes, existem ideias que são inatas e que servem de base para todo o conhecimento humano, que estão ali na raiz. E existem ideias que são sustentadas por essa raiz, né? Como as ideias que estão no tronco e os galhos, são as outras ideias. Uma dessas ideias raiz, né, inatas, é a ideia de perfeição. Então, essa ideia de perfeição que nasce com a gente é que revela para a gente que Deus existe, né? Porque Deus é perfeito. Então, a ideia de Deus nasce na filosofia de Descartes como um fruto maduro, lá na pontinha do galho, mas é um fruto preciosíssimo, valoroso, né? Para Descartes, a ideia de Deus, ela é inata, ela é evidente por si mesma. E é como se tivesse sido colocada em nós pelo próprio Deus, né? Por um jardineiro que é divino, que quer ser conhecido. Descartes acreditava que as ideias inatas, elas eram simples e claras, como, sei lá, as folhas verdes de uma árvore. A partir dessas ideias, então, simples, a gente pode construir ideias mais complexas, ligando uma outra, derivando delas outras coisas, né? Como os troncos e os galhos menores. Mas outros filósofos discordam disso, por exemplo, lá no empirismo, como eu falei no começo do vídeo, o John Locke. Mas isso é tema para outro vídeo. E para trazer aqui o último filósofo da corrente do inatismo, Kant. Esse filósofo, ele traz a ideia de inatismo para a mente e faz da mente parecer uma espécie de máquina. Na filosofia dele, então, o inatismo é como uma fábrica, né? Uma fábrica da mente. Vamos pensar aqui como que para os outros filósofos a gente já nasce com marcas na mente, né? Aqui, o Kant faz a gente reconhecer a ideia de que é a mente que marca as coisas, né? Como se fosse a mente uma fábrica de máquinas de tatuar. Ali nessa mente, são produzidas algumas peças, né? Que moldam a forma como a gente percebe, como a gente compreende e organiza o mundo. Essas peças que Kant chama de categorias, são as formas, a priori, como a mente humana organiza o mundo. Interpreta as informações sensoriais. Kant argumentava que a mente humana é como um cinzel, né? Na construção do conhecimento. Que vai construindo e fazendo marcas por onde passa. Essa atividade da mente é limitada pelas categorias que são inatas, né? Que estruturam a forma como a gente compreende o mundo. E também são uma forma de filtro que permite a gente conhecer apenas o que é relevante para a nossa compreensão de mundo. Conhecer apenas aquilo que é para nós. Para Kant, ao invés de espelho, a mente humana é como uma lupa que pode aumentar o conhecimento do mundo. Porque as categorias são como filtros que podem nos permitir conhecer apenas o que é relevante para a nossa compreensão de mundo. Então, isso significa que a gente não pode conhecer a realidade em si mesma, mas o que a gente interpreta dessa realidade. O que a gente pode fabricar a partir de nós mesmos dessa realidade. Nós, então, marcamos o mundo com as nossas marcas. Bom, gostou do conteúdo? Curte, compartilha, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Dois outros vídeos vão aparecer aqui do lado. Muito obrigado por você me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau.